Está preparando uma grande festa com barracas, palco ou sistemas de iluminação e som? Fique ligado! Caso planeje acessar a energia da rede pública para energizar a sua festa, fale com a distribuidora de energia e solicite o fornecimento provisório de energia. Principalmente, contrate um profissional qualificado para efetuar todo o projeto elétrico da sua festa. É obrigatório que as instalações estejam adequadas e seguras, com aterramento de estruturas metálicas, isolamento de cabos e fios e que respeite as distâncias de segurança mínima. Se o seu evento inclui palcos, carros alegóricos, trios elétricos e outras estruturas, verifique se eles estão bem afastados da rede elétrica. Os organizadores de desfiles e trios elétricos devem analisar o trajeto a ser percorrido e manter os veículos na altura permitida por lei, já contando com as pessoas em cima dele. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.